Eu acho que foi um jogo muito equilibrado, a gente acabou abrindo uma vantagem e acabamos levando uns gols, acabamos saindo com a derrota hoje, mas acho que serviu para abrir os nossos olhos em algumas coisas para a gente corrigir, serve como preparação, o nosso foco é a Copa América no ano que vem e eu acho que foi um grande teste, apesar de ser um torneio valendo, mas acho que foi um grande teste para a gente melhorar e corrigir algumas coisas e Estados Unidos e Brasil é sempre um grande jogo e hoje foi mais um. Antes de começar o jogo, a Emily falou muito para a gente, chuta no gol, chuta no gol, o jogo contra o Japão, faltou isso, a gente arriscou pouco e hoje eu fui feliz, arrisquei um chute, acabei acertando, a goleira falhou ali e na falta estava confiante ali, já tinha dado uma falta antes, a Marta bateu, foi quase e quando teve a outra ali eu pedi para bater porque estava mais pertinho, do jeito que eu gosto, fui feliz e consegui fazer o gol. Felizmente não foi suficiente para a gente sair com a vitória, mas valeu por ter ajudado a equipe. Foi um jogo bastante difícil, equilibrado, os Estados Unidos uma seleção de muita força, a gente sabia disso, treinamos em cima da característica delas. Desde o início do jogo a nossa proposta era pressionar e conseguimos, fizemos um gol já no início, logo depois elas vieram para cima da gente, pressionaram bastante e empataram, a bola acabou pegando no meu pé e tirou a Bárbara, mas o jogo seguiu equilibrado, elas tiveram chances, nós tivemos chances e depois que a gente abriu os 2x1, elas vieram para cima, fizemos 3x1, aí a treinadora delas foi bastante inteligente, começou a colocar atacante porque para eles era ganhar ou ganhar e acabou funcionando, a gente perdeu um pouquinho o equilíbrio da partida em determinado momento e infelizmente acabamos tomando a virada, mas são coisas que do futebol não podem acontecer, a gente sabe que não pode acontecer, foi o sentimento de muita frustração porque a gente chegou a ganhar o jogo de 3x1 e tomar uma virada assim da forma que foi, tomamos 3 gols, eu não me lembro se no intervalo de 10 minutos, entre 10 minutos, acabamos levando 3 gols, então são aprendizados, a gente conversa sempre, é sempre frisado que a gente não pode perder a concentração em momento nenhum do jogo e aconteceu, então eu acho que a gente aprende bastante quando perde, a gente acaba saindo com um sabor amargo de dentro do campo, mas eu acredito que são coisas que acontecem e servem para que a gente possa ter um alerta para que não aconteça novamente, então mais do que nunca, a gente sabe que não pode perder a concentração e o jogo de hoje foi uma prova viva de que isso é uma realidade dentro do futebol.